Fala, povão! Pois é, eu... Bem, como eu tinha... Quem assistiu o meu vídeo do Thales of Vesperia de sexta-feira agora, já sabia o que eu ia fazer nesse vídeo aqui, né? Por isso é bom vocês assistirem todos os gameplays do canal, né? Eu vou passar apenas duas das três fases finais, porque na jogada de preparação já foi inacreditavelmente difícil passar uma delas, e a última eu não consegui passar na jogada de preparação. Como eu expliquei lá no vídeo do Thales of Vesperia... Ah, tinha essa parte aqui também, né? Aqui é só entrar e pegar... Pegar item. É, qual será o ser que nós vamos pegar? Ah, o Mario 8-bits. Muito bem. E o Luigi tá ali atrás, ó. Tem o easter egg do Luigi, né? Mas talvez tava até fácil. Ah, ele abaixou! Legal! Depois que você já percebe que ele tá aqui, ele vai embora. Muito bem. É... Então é isso aí. Eu vou passar aquela casa do minigame, né? Acho que é casa do mistério que eles chamam, não lembro agora. Deixa eu ver. É... La casa do mistério... É, casa do mistério extrema. Não é coisa de Deus, não, mano. Isso aqui não é coisa de gente, não. Então vambora. Vamos começar pela última missão do Capitão Toad. E depois, não sei quanto tempo vai levar, mas eu não vou fazer vocês assistirem todas as tentativas de eu passar aquela casa do mistério extrema lá. Aqueles minigames absurdos. Muito bem. Essa planta piranha que tá soltando bola de fogo, ela só solta essa bola de fogo em altura média. Então, ó, quando você tá aqui na parte de baixo, pode ficar tranquilo que ela nem tem como te acertar. Ela só solta a bola de fogo naquela altura ali. Vamos pegar aqui a primeira estrela. Vem pra cá. Uh! Nossa, eu pulei na... Eu pulei no momento mais absurdo que se podia pular. Eu praticamente... A lava saiu do caminho na queda. Ah, eu não preciso ter sido na bola de fogo. Deixa eu pegar essa estrela aqui rápido. Volta. Beleza. Boa! Cuidado com a bola de fogo. Agora que eu não sopro, rapaz. Não! Não! Ah! Palhaçada! Por eu tá falando... A plataforma subiu um pouco, vocês viram? Essa foi palhaçada mesmo. Dá pra ver um pouco a estrela que tá lá no meio, ó. Acho que a parede ali é aberta, né? Muito bem. Eu não vou fazer aquilo de novo, não. Pular bem na hora que a... Que a lava... Oh! Que a lava tá terminando de sumir. Cuidado com a bola de fogo que ele gospe. Vai, 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 vai. O Todd também tem a corrida mais rápida, né? Cuidado! Tá, aqui era só pra passar, né? Deixa eu colocar o controle mais perto aqui de mim. Pra hora que eu preciso assoprar. Corre, corre, corre. Não! Morri. Morri. Eu morri justamente por causa da narração do vídeo. Que eu tinha que esperar... Ah, não vai dar. Olha, eu tentei sair mais rápido que eu pude da fase. Pra pegar essa primeira estrela, mas não dá tempo, hein? A grade sempre vai descer... Antes. É, quando chegar naquela parte ali, eu vou ter que parar a narração. Vocês já estão vendo ali o porquê, né? Olha lá. Só de eu falar... E eu tô falando perto do controle agora... A grade já levanta. Nossa, foi na altura máxima. Agora tem que manter ele levantado. Ó, tá vendo? É o único lugar que você vai ter. Tem que manter ele levantado agora. Cai. Isso! Ai, caramba. Não! Quanto peru tá atirando em mim aqui? Aê! Uh! Beleza. Essa é a única fase em que eu podia ser atrapalhado. E que eu posso ser atrapalhado pela narração do gameplay. Agora a gente pode ir normal. Muito bem. Essa aqui é a última fase do Capitão Toad. E, obviamente, ele desbloqueia o carimbo do Capitão Toad, né? Agora vamos pra... Casa do Mistério Extreme Version. É, o jogo dá... O jogo dá um... Ele dá um mastro dourado pra gente passar essa fase, né? Não tem como passar essa fase sem ser na máxima perfeição. Ali tem... Coroa por coroa? Ah, é a fase final, né? Vocês tão vendo que agora apareceram os bloquinhos? Ó os bloquinhos, pessoal. Os bloquinhos é pra indicar se você já passou com todo mundo, não tem? Se você passar todas as fases com cada um, por exemplo, olha lá. A cogumelo por sexta com o Luigi e a Rosalina. Por que que eu passei com a Rosalina e o Luigi? Porque eu joguei com o Luigi na Casa Fantasma. E como eu deixei alguma coisa pra trás, eu voltei depois pra passar com a Rosalina. O meu outro save, o save que eu zerei da primeira vez lá em 2014, ele tava com... Eu tava... Eu já tinha pegado todos os bloquinhos, todos os mastros e carimbos de todas as fases até aqui no mundo da Flor de Fogo. Eu acho que eu tava no meio do mundo Flor de Fogo, cara. É porque, na verdade, você só tem aí... Você só tem que voltar na fase e correr pro final o mais rápido possível com todo mundo, né? Não é uma coisa difícil. Você não vai ter que repegar os itens, não tem? Então isso aí você pode ficar tranquilo. Então, deixa eu ver... Cara, olha a Casa dos Mistérios ali, o bloquinho. Eu tenho que passar com todo mundo. Ah, tem uns minigames ali que... Se não for com a Rosalina, meu amigo. Eu tô indo aqui no método difícil, pessoal. Difícil. E o que que é o método difícil? Passar essas três fases... Essas duas aqui, principalmente, né? Ali é só com o Toad. Passar essas duas fases com a Rosalina. Com a Rosalina, é difícil. Sem a Rosalina, beira o impossível. Eu não vou... Cara, eu nunca vou perder o meu tempo tentando passar essas duas últimas fases aqui sem a Rosalina. Nem vou perder o meu tempo. Tá. Uma das coisas que você tem que aprender aqui também é... Não use Rosalina com Power Ups na maioria dos minigames aqui. Bem, depois que a gente pega a estrela, nós temos o tempo de respirar aqui à vontade. Vá com a Rosalina normal. Lá na frente, a gente vai ser obrigado a usar uns Power Ups e aí a gente vai com eles até o final. Mas aqui no começo... Vá de Rosalina... Vá de Rosalina normal que você vai precisar. Muito bem. Lembrando que você não perde as estrelas. Ah, aqui você é obrigado. Só que por você ser obrigado, a máquina vai te dar o Power Up. E ele vai ser útil para outros minigames aqui. Aqui, por exemplo. Se você acertar os fantasmas com a bola de fogo, ele some, né? Então é meio que uma defesa. Até o cenário girar e você poder pegar a estrela. Tá, a estrela está sempre nessa caixa. Então aqui não tem... Sem dificuldades. Cada minigame tem um padrãozinho para você passar fácil. Muito bem. Beleza. Ah, esse minigame aqui. Você tem que acertar o pulo com o Giga Attack, né? Eu chamava a bundada do Yoshi Island de Giga Attack, né? Eu tinha mania de chamar assim. Faz nem sentido esse nome. Mas se você não pular naquela mola ali com a traseirada, que seria o nome mais correto, você não consegue pular naquela altura. Tá, esse aqui também é de boa. Pula em cima do Tuon. Esse aqui é um dos problemáticos. Oh, não! Caramba! Ferrou, velho. Espero que dê tempo. Não vai dar. Ai, ai. Tem esse problema de colisão, cara. Esse minigame tem esse problema de colisão. E... E eu não sei quantas vezes que me aconteceu o mesmo problema. Eu vou pra cima e não encosto na... Na... Tá. Isso aqui não tem problema de tomar um dano aqui. Porque quando você chegar no minigame lá de... De usar a flor de fogo, o jogo vai te dar a flor de fogo de maneira obrigatória. Muito bem. Aí você recupera os power-ups. Muito bem. Não sei quantas vezes que eu vou perder aqui. Se eu perder demais, obviamente eu vou ter que cortar o vídeo, né? Cara, essas fases finais do Mario 3D World, cara... Aqui é que separa os homens dos garotos, cara. Porque é um nível de dificuldade extremo, velho. É claro que tem como você aprender os macetes de cada minigame, mas aí já decoreba, hein? Muito bem. Se eu parar de narrar por muito tempo aqui, é concentração, pessoal. Vamos. Vai, vai, vai. Acelerado. Aqui vai na bordinha. Isso. Quase que eu vou... Vai, 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 vai. Aqui tem que ser rápido também. Isso. Long jump. Isso. Rapaz, se eu não for desse jeito... Tá, aqui já é minigame que você não passa sem roupa de gato. Mas como você praticamente teve que usar a roupa de gato no anterior... Então a máquina... A máquina... E ali na frente vocês estão vendo que tem um brilho, né? No chão. Aí depois que passou a minigame você pode voltar tranquilo... E pegar... Será que vale a pena? Nada, vamos desse jeito mesmo. Melhor pegar, né? Aqui tem outro brilho. Melhor levar o reserva. Aqui você tem que dar um pulão. Não tenta subir direto. Dá um pulão. E aí só escala o finalzinho. Pronto, aí você chega a tempo. Nas primeiras vezes que eu passei por aqui eu lembro de... De reclamar que não dava tempo de subir, não tem? Muito bem. Ah, aqui... Aqui tem que ter um pouco de sorte. Você viu? Vocês viram que eu poderia ter perdido esse minigame? Peraí, deixa eu... Deixa eu secar a mão aqui. Eu podia ter perdido o minigame... Por pegar o coelho e não conseguir pegar a estrela. Porque o personagem está correndo em uma velocidade astronômica. Opa, aqui tem que vir no meio. Corre. Depois que você pular, você só solta o Y. Porque se você apertar junto, ela vai jogar a bola e voar-se na parede. E no que ela voar e se agarrar, você vai demorar para conseguir voltar. E pode acabar ferrando o seu gameplay. Muito bem. Muito bem. Ah, aqui com a roupa de gato você economiza um tempão. Cuidado. Muito bem. Oh, rapaz, se eu não freio... Ah, esse minigame me matou muito. Isso! Muito bem. Não! Caramba, comecei errado. Ah! Cara, esse é um dos minigames que mais me ferra, cara. Vocês viram que eu consegui acertar uma patada ali no primeiro botão, né? Fica a dica aí. Fica a dica aí. Uh! Beleza! Caramba, tá faltando só três, cara. Uh! Esse aqui, o próximo eu acho que é com o chefão. Bora, 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 bora. É um hit para matar ele. Só que você tem dez segundos, né? Ah! Que alívio, cara. É, o último que vocês estão vendo aí... É o mais fácil de todos. O mais tranquilo. Cara, é, o vídeo ficou extremamente curto. Só que tem um problema. Nas minhas jogadas de preparação, eu não consegui passar a estrada dos campeões. Então, eu vou ter que deixar para a semana que vem. Porque... Eu tenho certeza que eu vou precisar de muitas tentativas, cara. É, só estão faltando três estrelas para a gente terminar. O meu save antigo está com 380. Nesse momento estamos com 317. Ou melhor, 377. Aqui está a última fase. Deixa eu ver o nome dela. A prova final de Los Campeones. Será que é esse o nome todo? Eu lembro que o nome dela é só. Campeones Road. A estrada dos campeões. Que vai ficar para o próximo vídeo. E... Nem sei se acontece alguma coisa depois que passar ela. Eu acho que não acontece nada, né? Mas vai saber quantas tentativas vão ser para eu passar, cara. Então... É isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Semana que vem eu vou trazer para vocês essa parte final do 3D World. E do Twilight Princess, que vai ser muito mais tranquilo. Falou, povão. Fui.